A criança de 4 anos, diagnosticada com meningite, está internada no Hospital Abelardo Santos, em Icoraci. Ela foi para o Abelardo Santos só com uma febre, dor de cabeça e o vômito. Chegando lá, eles fizeram medicamento, me liberaram e fui para casa. Quando foi umas 4, 5 horas da tarde, na terça-feira, ela começou a aparecer com umas manchas rocheadas no corpo. Só que eu pensei que tinha sido remédio, que tinha feito mal para ela. Peguei e voltei para o Abelardo Santos de novo. Chegando lá, a médica suspeitou mais ou menos o que era devido às manchas, a isolaram logo ela no quarto. A menina precisa, com urgência, de um leito em uma UTI no hospital de referência, mas até agora não conseguiu. Os pais estão desesperados. Ontem ligaram para lá, disseram, perguntando o caso dela, que se caso ela piorar, aí é para ligar para lá, que eles vão dar um jeito, eu vou improvisar uma UTI para ela. Mas é que para isso, eles estão esperando minha filha piorar ainda mais e mais, acho que para a gente poder conseguir esse leito. Estão esperando que a minha filha morra, para depois eles virem dizer que conseguiram o leito para ela. No PSM, da 14 de março, quem depende do Serviço Público de Saúde também sofre. O irmão de Antônia está hospitalizado há mais de 13 dias, à espera de uma cirurgia. Estamos aguardando o cirurgião para avaliar ele, para ver o que pode fazer por ele. E aí ele, o medicamento que o cirurgião avaliou ele, anteontem à noite, no hospital não tem nem medicamento e nem a sonda. Aí aguardamos outro cirurgião para avaliar o que ele pode fazer e até agora nem nada nesse cirurgião. E a situação dele está agravando cada vez mais, porque já está 13 dias hoje que não faz nada. Dona Guilhermina, de 83 anos, também está internada no pronto-socorro. A filha usou um celular para mostrar que, além da mãe, outros idosos também padecem à espera de serviços médicos. Até pelos corredores, há pacientes em estado grave de saúde. A mulher denuncia a situação e diz o que acha do atendimento no hospital. Não tem o que falar. Parece assim que as pessoas vêm para cá, aqui é matadouro. Aqui é matadouro, aqui no hospital, é matadouro. Aqui é matadouro. Aqui é matadouro. Aqui é matadouro. Aqui é matadouro.